Como jogar de Kha'Zix? Aí você faz a galinha, faz o head, faz as pedrinhas, bota a pink. Aí pede pra alguém tirar, né? Pra não mostrar tua localização. A Lux veio e tirou. Na verdade, desceu do mid pra cá, deu dois tapas na pink e voltou. Não entendi qual foi. Aí já que começou uma treta aqui na bot lane, eles ficaram tão pertinho, né? A gente já parte pro gank aqui usando o nosso flash. E vai conseguir um abate em cima do Maokai. Gente, abate com Kha'Zix no início do game é bom demais, viu? Show de bola. Vamos fazer aqui o nosso aronga. Com certeza já tem um jungle aí fazendo a nossa jungle, né? Porque a gente revelou a nossa localização. Então a gente vai B agora pra poder voltar ali pro rumo do blue. E a Lux continua tentando fazer alguma coisa que eu não tô entendendo o que é. No B a gente começa a montar aí a nossa coletora e vamos pro rumo do blue, né? Aí Lobinho faz o blue, né? Porque os caras não roubaram o nosso blue. Olha que surpresa, né, cara? Aí faz o sapinho e pega o teammate. Aí eu upo a garrinha, né? Vou ali pra trás pra pegar as pedrinhas porque o Doutor Mundo acabou de matar aí o Ione. Espero o Ione na hora que ele aparecer na lane. Tento uma emboscada, mas não tenho dano e recuo, né? Eu envergonhado. Faço a botinha e vou ali pra aquela treta, né? Que tá tendo ali na rota inferior. Vou parar de falar negócio de bot lane. A gente é tudo brasileiro, cara. Rota inferior. Vou lá pra pegar mais um abate. Mata ali o Jace. Vou aqui, flecho, pensando que o Maokai tá conectado. Ele tá olhando a base, ó. Espero a Ashe chegar pra ela pegar um abate porque eu sou um carinha legal, né? E agora é só dar mais uma farmada antes de base de novo. Voltando base, né? Agora já tô com a coletora, cara. Cinco minutinhos. Demorou um pouco, né? Porque eu não acelerei mais o processo. Porém, já dá a gente fazer aqui o Arauto do Vale bem de boa porque a Diana já fez o Dragão do Vento, entendeu? Então a gente vai tretar aqui no Arauto. O Maokai chegou pra tretar e olha só. Eu fico esperando exatamente o momento certo de pegar a kill, entendeu? Eu guardo todo o meu dano pro final pra não deixar a kill pros caras aí mesmo. Porque na minha mão eu vou fazer alguma coisa que preste com a kill, né? Na mão desses caras aí eu já não sei. Então a gente termina aqui o Arauto e a gente vai pegar mais esse goldzinho. O Ione tentou aqui fazer alguma coisinha. Eu só ignoro e volto a farmar. Vou fazer esse blusinho, sapinho e aí vamos base. E o plano era esse até eu ver que a mid lane tava aberta ali e ainda tinha todas as barricadas, né? Então eu vou jogar o Arauto lá. Eu vou pegar todas essas barricadas e aí eu volto base com muito mais dinheiro ainda, entendeu? Jogo o Arauto. O Malucaute veio e flechou. Eu vaso porque ele poderia me matar, gente. O Qzinho do Malucai tá dando um dano danado, né? E eu ainda tô aqui farmando pra completar minha Dractar, né? Que é aí que eu vou botar potência. E olha só, faço as galinhas. Tem o Redzinho. Já farmou ele logo porque eu quero voltar com bastante dinheiro, entendeu, gente? Entendeu? 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 Eu recomendo às vezes fazer o Red quando você já tiver aí do base, né? Pra usar mais ele. Mas como eu queria mais dinheiro pra fechar minha Dractar, então a gente já começa a montar ela aí. Pega o nosso pulo aí de Ultimate, né? Pra ficar resetando e vamos de novo. E agora é a hora boa, né? É a hora de ficar atento no mapa pra pegar os bestões assim, ó. Você fica andando no mapa aí de forma aleatória, entendeu? Gente, o Kha'Zix é pra isso. Aqui eu dei essa vacilada. Eu subi aqui em cima do Ione. Não tinha tanto dano porque esse shieldzinho do Ione é chato. Porém, eu só não matei ele realmente, gente. Porque eu não tava com a Dractar fechada, entendeu? Mas daria se eu tivesse. Aí a gente deu essa H e morreu aí a nossa primeira morte. Porém, fechamos a Dractar e já vamos fazer aí a penetração de armadura. Gente, é sempre assim, ó. Faz a coletora, Dractar, penetração de armadura. E aí o restante de itens de letalidade, né? A sua escolha, né? Eu prefiro o Limear da Noite depois de fazer penetração de armadura. E é como eu falei, ó. Agora é só pegar os bestões, ó. Guardo o dano pro final e tchau! Porque a coletora faz o estrago, né, cara? Ainda mais que a gente tá com o Eletrocutar. Aí é só ficar olhando o mapa, ó. Já tem um bestão aqui que é o ADC, ó. A gente vai dar uma chapocada nele. Não conseguiu o abate logo de imediato, né? Ele flechou. Eu não persigo, gente. Entendeu? Vou aqui limpo. Não tô com muita pressa. Não sou meio louco, entendeu? Então vou aqui, ó. Agora vou limpar essa wave. E agora dá uma recuada. Sempre atenta o mapa pra pegar os bestão, ó. O Ionia tava tretando aqui com a Lux. A gente pega ele e dá o quezão na hora que ele volta, ó. Volta só o cadáver lá. Aí a coisa mais gostosinha, né? Que é você terminar de matar o cara e começar a roubar a jungle do inimigo, né, mano? É sempre assim, gente. A gente pula de uma kill logo pra um farm, tá ligado? Aqui, ó. Eu já vejo a Jinx bem aqui no ponto da gente pegar ela. Vou esperar o momento certo até que ela veio, né? E aí a gente consegue o abate. E, gente, olha só. É difícil, cara? Eu não me esforcei muito não, tá ligado? É só você pegar os abates aí assim, dessa forma. A gente vai tentar pegar mais um abate aqui no Maloscar e não consegue, né, véi? Aí saindo de lá, eu já venho direto pro dragão, né, pra aproveitar. O time é difícil acompanhar agora, cara. Tá raridade os caras que acompanham a gente fazer dragão, né? Mas eu consigo fazer bem rápido, né? Porque eu já tô com o Dractar. Lembrando que já tá quase pra fechar aí, ó, o nosso item de penetração de armadura, né? E a gente já vai poder ir base. Porém, eu fico sempre, é... Tipo, termino o objetivo, já passo pro farm, dou aquela limpada, né? Pra voltar pra base com mais gold ainda. Ah, e voltando base, já tem a Serilda, né? E a gente vai fazer a botinha de redução de tempo de recarga, gente. É muito melhor do que você fazer qualquer outra bota, entendeu? Pro Kha'Zix é melhor isso. Então, agora a gente vai limpar mais uns campos, né? E vamos esperar algum vacilo aí do inimigo. E é como eu digo, né? Sempre olhando no mapa e andando no meio dos matos aí, ó. Vou pegar aqui o Jason. A Diana chegou. Não consegui pular a tempo, era pra ter pulado mais rápido, entendeu? Pra fugir da ultimate. Porém, eu ainda dei um dano extra nela aí, pra os caras conseguirem o abate, né? Que foi a minha segunda morte no game, cara. E olha só, eu já tô com 7 kills e 6 assistências, entendeu? A sua morte, cara, ela... Ela tem que ser mínima dentro da partida. Eu recomendo que seja assim. Aí, agora a gente vai fazer o limiar da noite, porque vai dar esse shieldzinho, que se eu tivesse ali naquela ult da Diana, eu tinha escapado, entendeu? Mas, é normal, acontece. Aí, quando eu volto da base, né? Já vou fazendo o redzinho e já vejo o Ione ali, ó, dando sopa no mid. Ajudou aquela analisada ali de como ele tá de item, né? Pra não dar aquele famoso gap, é? Gap, sei lá. Vacilo, né? Bom, ele aparece, a gente luta lá onde ele estava e mata ele. E, pra nossa surpresa, depois que a gente elimina ele ali, né? Os caras dão surrender, gente. E é isso. Muita dificuldade? Não, né, cara? Tranquilidade, paz. E é isso aí, gente. Embora, muitas vezes, você fazendo isso, você ainda perca a partida, porque o time entrega, entendeu? Então, faça a sua parte direitinho, que vai dar tudo certo. Gente, espero que você tenha gostado. Deixa o like, por favor. Comenta alguma coisa aí. E, eita, quantas mensagens aqui. E é isso, gente. Deixa o like, nos ajude e tamo junto.